Coisa linda, meus amigos! Começando mais um incrível dia por aqui. Nós estamos em Cuenca, no Equador, essa que é considerada a cidade mais bonita deste país. Só que nós estamos aqui na época de inverno equatoriana e, por isso, isso representa uma temperatura média de 13 a 16 graus e chuva. E é por isso que hoje nós estamos indo preparados para o rolê de mochila, capa de chuva... E tudo o que precisa para a gente não se molhar, porque no último rolê a gente tomou chuva, mas dessa vez isso não vai acontecer. Nós estamos dormindo aqui na frente de uma faculdade perto de um bosque lindíssimo que tem Cuenca e vamos caminhar até o Centro Histórico de Cuenca porque faz muito tempo, meus amigos, que Anderson, El Gordito e Ana, El Esfomiadita, não atacam por aqui. E estamos com muita hambre! Muita hambre! Vamos lá! Vamos lá hoje experimentar algumas comidas tradicionais, diferentes e esquisitas também do Equador. E vamos que eu tô, ó, morrendo de fome. Me preparei para esse momento, meus amigos, embora! Como sempre, antes de chegar do nosso objetivo, temos que fazer uma jornada, uma aventura. Como estamos aqui no meio da cordilheira dos Andes, a 2.500 metros de altitude, para chegar até o Centro Histórico, que temos que subir. Morro! Sobe o morro, desce o morro, sobe o morro de novo, basicamente. Mas vamos que depois desses morros aqui vai ter a glória da comida equatoriana, que eu espero que seja boa. Tô bem animada, vamos lá! Tá começando a chover por aqui. Antes de comer comidinhas, vamos trocar nosso dinheiro aqui. Por moeditas, porque a gente notou que a galera não tem mesmo muito troco, e às vezes a gente até fica sem poder comprar alguma coisa, porque não tem troco. Aí aqui, ó, a gente coloca uma multa na nossa nota. E reza para que saiam as moedas aqui. Meu Deus! Aqui, meus amigos, tem cem reais de moedas. Só essa meia dúzia aqui de moedas são nossos cem reais suados. Mais um, mais um, mais um. Deixa eu ver se não tem mais nada, até a última. Até a última sente. Cuenca tem muitas panaderias e é uma cidade que tem cheiro de pão. Toda a rua que a gente passa tem um cheirinho de pão que é muito gostoso. E a chuva tá apertando aqui, vamos pra baixo da Marquise ali, ó. Vamos apertar o passo também. Corre! Tem capa de chuva, quer botar? Nossa, que tamanho das Marquisezinhas ali. É só uma sacadinha. Colocar uma capa de chuva aqui. Nossas capas de chuva de Machu Picchu. E aí, boa. Fecha, tem muita razão. Ixi! Olha o não! Fecha aqui, ó. Bota a toca... Meu Deus, amor! Me gostou! Me gostou. Saiu tudo. A delicadeza. É, a delicadeza de mil milhões, né? É uma grande delicadeza. Cadê o negócio? Espera aí, deixa que eu te ajeito, meu amorzinho. Não, senão você vai acabar rasgando mais ainda. Até no dia que a gente vai fazer um videozinho bonitinho pra comer, ficar de boa, tem que ter um perrenguinho. Porque vibe de dois sem perrengue não é vibe de dois. A regra é clara. Vamos lá, vamos achar alguma coisa pra comer. Depois de uma caminhadinha de uns 30 minutos, estamos chegando aqui no Centro Histórico de Puenca, que ele é patrimônio mundial da Unesco. Olha só que lindo que é esse hotel aqui. A arquitetura, a forma das construções. As ruas são com essas pedras largas. É extremamente bonito e organizado o Centro Histórico de Puenca. E vamos lá, que a gente tem que achar um lugar para comer e sair dessa chuva. Daqui a pouco essa chuva já passa. É coisa rápida. É tipo uma chuvinha que vem e passa, não fica o dia inteiro abaixo de água. A nossa primeira parada vai ser aqui para comer alguns tipos de lanches diferentes que tem. Olha que lindos. Olá, tudo bem? Boa tarde. Olá. Aqui tem várias coisas diferentes que a gente pode provar. Tem esse maduro com queso, que acho que é banana com queijo. Bolão verde. Nós pedimos um de cada já. Tem isso aqui que eu não sei o que é. É enrolado na folha de bananeira. Tem as tortixas de yuca, papa e chocolo. E também as empanadas que eu quero provar para saber como que são as empanadas do Equador. E começando a nossa aventura gastronômica, eu já tenho aqui algo que eu esqueci o nome. É um maduro com queso. Porque é uma banana recheada de uma espécie de anulético e queijo. Isso porque o Equador é o país das bananas. Aqui não tem nada mais nada menos que 300 variedades de bananas. Então é muito comum eles colocarem bananas de todos os tipos na culinária, na gastronomia. E agora eu vou pegar isso tudo aqui. E agora eu vou provar. Só a banana. Banana com queijo, será que isso é bom? Acho que é. O cheirinho é de um caramelizado. Pega essa parte de queijo com banana aí para ver se é bom. É. Pega a parte mais recheada. Pega a parte mais recheada. Hummm. É bem gostoso. O queijo tem gosto de queijo, a banana tem gosto de banana. Mas na boca os sabores não se misturam. Eu continuo sentindo o sabor do queijo e o sabor da banana. Mas é bem gostoso. Mas não é um prato que eu repetiria. É bem isso. A banana tem gosto de banana. O queijo tem gosto de queijo. Parece que os sabores não se misturam. E é bem pesado. Não é ruim. Mas também não é uma coisa que eu pediria de novo não. E eu pedi um cafezinho aqui. E um bolon de verde. Vamos ver como que ele é dentro. Eu não sei o que tem dentro dele. Vamos ver aqui. Vamos lá. Que maioninha. Eita bicho. O que será que é isso? Vamos ver. Qual é isso? Humm. É bom? Humm. Hum... A massa é feita com banana verde É um tipo de banana que tem aqui no Equador E o recheio é de chicharrones Chicharrones, como é que fala? Chicharron Chicharron No espanhol é sempre sensacional A gente comeu o chicharron lá na Bolívia Em El Alto, que é uma comida bem típica de lá também Que é uma carne de porco Feito com a gordura do porco E outras gorduras É um modo de preparo E, cara, é uma combinação muito boa Essa massa aqui É fantástica Muito, muito gostosa Tem esse recheio aqui, olha Vamos lá, prova aí Bom Não é gorduroso, né? Medida A banana segura a gordura Só vem pouco recheio, na verdade Mas eu escolhi uma tortilla de yuca Que é como se fosse um bolinho de mandioca Ele é... Ai, é recheado de queijo Olha só Ele tem uma massa feita de mandioca E é amarelo Uma mandioca amarela E recheado de queijo Olha isso Nossa Senhora É muito bom Na vida de nada que é feito com mandioca Pode ficar ruim, né? Mas Isso aqui Aparentemente Ela é feita só com a mandioca Bem cozida e amassadinha E esse recheio aqui de queijo Isso aqui é muito bom Nossa E fazia muito tempo que eu tava com vontade de comer empanada Desde a Argentina Que tem as melhores empanadas dessa América Eu pedi a empanada do Equador Porque vai ser boa Deixa eu rachar com a mão aqui Ele só tinha de frango ou de queijo Eu pedi uma de frango A massa É uma massa bem diferente Parece uma massa assim de De quase Bolinho Massa de ovo De pastelão Ela parece uma massa de bolo mesmo E vamos ver se é boa Olha, cheira de frango Não tem muito frango Pelo que parece Mas vamos ver É boa Nossa Parece que eu tô comendo um omelete Junto com um recheio de frango E essa é a experiência que eu proponho Essa empanada Engraçado que A primeira mordida se estranha Porque tem uma Consistência Meio molenga Assim Eu Mas é muito gostosa E tem um molhinho Fiquei isso aqui Eu acho que é tipo uma Maionese Acebolada Boa? Agora parece que eu tô comendo um omelete Com cebola E frango Assim Aprovado E agora chegou aqui um quimbolito Que é uma espécie de bolinho doce Feito com milho Enrolado na folha da atira Que é uma espécie de banana Ele é um doce E eu já vi que tem uva passa A Equador Dá pra te defender, né? Vamos ver Ele é bem fofinho Parece meio seco Parece meio seco Tem gosto de bolo de milho Sem açúcar Quando você erra a receita E não coloca açúcar no bolo de milho Tem esse sabor Parece seco Deixa eu ver Se não parece que tá gostando disso aqui Criança quando é obrigado Comer alguma coisa Olha Ah, não é ruim Não Parece massa de... Bolo de milho É É porque é feito com milho, né? Um cafezinho fica bom Você já tomou todo o seu café Graças que parou de chover por aqui Nossa primeira parte da aventura gastronômica Foi realizada com sucesso E bote sucesso nisso Agora vamos tentar achar pratos mais substanciais Pratos de comida Porque ainda estou com muita hambre, meus amigos E uma das melhores formas de a gente conhecer uma culinária local na América é onde? É no mercado municipal de cada cidade Que é onde nós estamos chegando Mercado 9 de outubro Quem já quer comprar tudo que tem aqui dentro? A Ana se sente num paraíso Quando chega nesses mercados municipais Cheios de frutas e verduras Olha o tamanho dessa mora Nossa Gigantesca a mora Olha só Nossa Nossa Aqui tem as plaquinhas, ó Comidas preparadas Andar de cima Ah, olha só que legal Aqui tem as bananas O Equador é o país das bananas Aqui tem nada mais, nada menos do que 300 variedades de bananas E elas tem essa aqui, ó Que é a guineu Uma banana verde bem grande Feita pra cozinhar Então ela é usada em receitas salgadas E ali atrás já tem uma mistura de ervas pra fazer a horchata Que é a bebida típica aqui do Equador Que é um chá feita com muitas ervas E que aqui no Equador ele tem uma cor rosa A característica principal é rosa Mas, por exemplo, na Espanha e México É feita de forma diferente E nós tomamos esse chá lá em Vilcabamba Quando uma senhora nos convidou pra ir na casa dela E ela nos ofereceu um chá Que ela disse que era o chá da saúde Saúde E realmente a horchata é maravilhosa Agora vamos subir pra onde tem comidinhas prontas Meu Deus Tem um porco na chapa aqui já Olha só Caraca Vamos dar um rolezinho aí E ver o que tem de comida Olha aqui tem o choclo Olha Tudo vendo? Tinha bastante no Peru isso aqui É um tipo de milho Muito gostoso Mais choclos Pelo visto tem bastante de caldo de galinha de pata Olha lá Os caldões Nossa, mas o cheiro é bom, né? Cheiro bom Pelo visto aqui tem caldo de galinha de pata de galinha E aquele porco que não sei como é que come ele Vamos perguntar ali Como é que come ele aqui? Os platos são de 3, de 2, de 4, de 5, de 9 E qual é o tamanho? Este 3, este pequeno 2 Sim Trae Isto que é? Mote Mote Que é de maiz? Sim, maiz E este que é? Papas Papas? Maiz, papas, ornado Ornado, como se chama? Ornado Toda la peça Ornado Sim Que é feito em um horno Uh, muito bem Sim, muito obrigado Então a gente vai comer agora Este porco que foi feito no forno Por isso se chama ornado Porquinho aqui, o Jorge E a simpatia do povo do Equador é encantadora A senhora nos serviu aqui um ornado Orno quer dizer forno em português Então acho que quer dizer uma fornada de carne de porco E pelo que parece eles assam o porco inteiro dentro de um forno Deve ser um forno muito grande Porque o tamanho da peça ali é gigantesco Vamos provar aqui Aqui tem a carne de porco Aqui são papas Que são batatas Saladinha E mochi Que é milho É um tipo de milho que tinha bastante lá no Peru também, nas montanhas Vamos ver se essa carne está muito boa Como estava na prova A carne está extremamente suculenta Bem feita, bem assada Porque carne de porco tem que tomar cuidado Tem que ser bem assada, bem cozida E olha, realmente está se desmanchando a carne aqui Nós estamos comendo com colher de plástico A batata está se desmanchando Parece a batata que a minha avó fazia Essa batata aí parece que foi feita na banha do porco, não parece não? Parece Pelo sabor que ela está Muito boa Espetacular E depois de toda essa gordurada Um suquinho de coco Super característico aqui do Equador Equador por ser um país tropical Ele também tem muito coco E a galera aproveita bastante Fazendo também suco de coco Que não é água de coco Não é leite de coco É um outro negócio completamente diferente E é bem gostoso Custou um dólar esse papão inteiro Sabe o que me lembra? Picolé de coco Parece que eu estou chupando um picolé de coco É um sabor do picolé de coco líquido Exatamente esse Se vocês comprarem um picolé de coco bom Vai ter esse sabor aqui Só que de uma forma líquida O pessoal fica fazendo uma espuminha Ele fica borbulhando tipo uma espuminha Dentro Nossa, é muito gostoso É gelado? Tá, tem até uns pedacinhos de gelo E a gente estava passando aqui pela rua E agora encontramos uma loja que tem muitos doces diferentes Que legal, moina? Olá, moina Esse aqui É esse aqui que a Ana bateu os olhos Esse aqui, rosinho? Pega esse rosa aqui que está meio esquisito Para a gente pegar o que é Parece só assim Pega esses aí que parece mais chocolaturo Pega um desses aí para ver Pega um de cada aí Um verde, um amarelo Em homenagem ao Brasil Olha, vamos ver E pega um desses aqui assim Parece umas bolachinhas Alfajor, olha Esse aqui eu acho que é de goiaba E aquele rosão lá no canto Nossa, rosa tá Rosa Isso aqui é rosa chocolate Nossa Acho que tá bom Tá bom, né? Obrigada Fizemos a nossa comprinha Deu 3 dólares Bem caro Mas ela estava falando Que nada dos doces é feito com goma É tudo feito com frutas E com... E com leite Com ingredientes naturais Então ela falou Que tem bastante qualidade Inclusive essa é uma curiosidade Muito interessante no Equador Porque aqui eles são muito saudáveis Nada é muito doce Nada é muito salgado Tudo é muito assim Saudável Saudável Às vezes até demais, né? É O chocolate não é doce As coisas não são assim Com aquela doçura Aquela coisa industrial Que às vezes dá vontade de comer Assim... É, não tem Aqui não tem É tudo realmente No ponto Vamos parar pra comer aqui Vamos Vamos ver Vamos sortear Pega aquele rosa lá Fiquei com... Não, vamos... Tá, o rosa... Esse... Não, o outro Não, o outro Aquele rosa é choque E pior que ela disse Que esse aí também não é goma, né? É feito com leite e coco Leite e coco Não, e goiabada Ah, goiabada Mas como é que ela consegue Essa cor, será? É que a goiaba, ela... Não, não é assim Não é assim, né? Deve ter um pouco de corante Não pode ser Cocada É? Uhum 100% a nossa cocada Sem açúcar Não, gostoso É gostosa É que cocada é uma delícia Nossa, muito bom Eu não sou o maior fã de doce Então pra Ana Sempre falta açúcar Eu sou uma formiguinha Eu sou a menina do brigadeiro Nossa, eu acho que tá no ponto Assim, bem bom Vamos ver o outro Ó Uma bolinha Esse aqui tem cara De ser uma cocadinha também Um docinho de coco Bom? Uhum Parece docinho? Não Não É mais coco Só que Coco, 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 coco Muito coco Seco E tem muito gosto de coco Uhum O coco tá bem forte Chega a ser seco de tanto coco É Mas não tem açúcar Vamos fazer o sorteio Outra bolinha Essa aqui eu não tenho ideia do que seja Eu sou curioso pra provar Hum Bom? Uhum Tem açúcar? Uhum Tem? Parece, sabe o que? Aqueles docinhos de festa infantil dos anos 90 no Brasil Hum Verdade Não parece? Aqueles docinhos assim que eu não sei o que é feito Nossa, isso é bom, hein? Tem gosto de anos 90 Tem gosto de beijinho É Só que Um pouco diferente Não é o beijinho Mais durinho, né? Nossa, esse é fantástico Pega outro Nós pegamos um amarelo também Um verde e amarelo, né? Homenagem ao Brasil Eu comi o cravo inteiro aquela hora ali Pensei um gosto de cravo aqui, ó É um cravo aqui A esperta não come o cravo, ó E não me falou que tinha Puxa o cravo aí Nossa, tô com gosto de cravo na boca Pera aí Pera aí, Paulo Aí, saiu Vamos ver agora Nossa Bom, né? Bom Muito bom Bom Eu preferi até agora Nossa, muito bom Bom, né? E agora temos esse outro aqui Eu acho que também vai ser uma cocada, né? Nossa, mais coco? Uhum Sério? Ah, então não quero agora Doce Pega outro aí Cansei de coco É, vamos ver isso aí Também é com coco Nossa Bom? Hum 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 Deixa eu ver então Hum 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 É Esse aqui é um coco molhadinho Tá bem melhor que os outros É Nossa Hum 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 Diz aí o que que é Parece tipo um marshmallow Não, tem coco dentro, não pode ser Tem coco É de coco Não sei, parece O que que acontece Os caras gostam de coco, meu Não é de coco Não Não? É É de coco É tipo um marshmallow Eu acho que é uma loja de doze de coco É, parece um marshmallow Eu não gosto de marshmallow Não gostei Mas agora nós temos um alfajor de goiabada, ó Um pouco Com coco Com coco Mais ou menos Tá, aguarda aí que depois eu provo Tô cansada de comer doce já Acabou, né? Acabou Aprovado Ok Ok Nada sensacional demais Mas ok Mais um pouco salgado o preço É Pouca coisa deu quinze reais Apesar que, é Sei lá Não sei Será? Tá caro? Tá barato? O que vocês acham? Não sei Como é que é? Não consigo opinar sobre isso O que vocês acham? E agora pra completar nossa jornada gastronômica Vamos comer mais uma coisa esquisita Que é sorvete com queijo Faz tempo que eu tô vendo assim Todas as cidades Essas placas de sorvete com queijo Então hoje vamos provar Vamos ver aqui o que tem de sorvete com queijo Esse copo aqui, ó Copo com dois sabores, creme e queijo Pode ser Esse aqui Vamos provar? Vamos Ah, tem aqui os sabores E esse aqui São os sabores que tem Tem bastante sabor Tem Queijo Eu quero o queijo Não, sabor queijo com queijo não dá Eu quero esse Kinder aqui de chocolate Boa Coco não, pelo amor de Deus Sem coco A gente tomou suco de coco Comeu doce de coco Comeu doce de coco, tudo é com coco Então Manjar, ó Esse manjar parece bom Tá, tem um Kinder e manjar Chegou aqui já E realmente é com queijo Não sei O que esperar Não sei Pelo menos não é com coco Eu vou começar pelo chocolate Porque é chocolate Nada fica ruim com chocolate Não sei Não sei Não sei Ao mesmo tempo que o queijo parece que não agrega muita coisa Ele muda completamente o sabor E o sorvete fica salgado É um sorvete salgado Meu Deus do céu Meu Deus do céu Quanto queijo Vou ajudar aqui pra fazer uma boa Que loucura Calma que meu cérebro tá tentando processar o que é isso Não é ruim Não Cara, é muito louco porque eu acho que a informação entra em conflito entre salgado e doce Queijo e sorvete O cérebro fala Não, pelo amor de Deus Não coma isso Não é ruim Mas também não é algo sensacional É ok Não sei se a gente vai dar conta de comer tudo isso aqui agora A questão é saber se isso aqui agora é uma entrada Um prato principal ou uma sobremesa O que que isso aqui é, gente? Parece aqueles negócios de festa de crianças dos anos 90 caindo pro lado assim Lembra? Aham Nossa, aquilo Bom não é, mas a Aninha não nega fogo Doce, né? Nossa, eu não consigo mais comer isso Nossa, é muito estranho, muito esquisito Na verdade agora eu já não gosto mais Depois de comer um pouco disso aí é muito enjoativo Não, a gente pagou R$2,75 por isso aqui Eu vou comer até o prato Falta só o palitinho pra acabar, muito bom É bom o palitinho? É bom o palitinho? Não Não tem gosto de nada Tomo qualquer palitinho de sorvete Meus amigos, tô com uma azia absurda As ruas de Cuenca são lindas, mas são extremamente barulhentas Porque elas ecoam esses barulhos de carro super altos Cara, tô com muita azia Esse sorvete com queijo Ideia de Ana Lara Eu falei pra vocês Que eu geralmente não faço bolso Nossa senhora Nossa, olha lá Quase... Caraca, mano Que susto, velho O ônibus quase foi pra calçada Meu Deus, eu nunca vi E eu falei pra vocês que eu geralmente não faço boas escolhas gastronômicas E o meu sorvete com queijo foi a prova verdadeira Mas é isso, hoje provamos algumas comidas diferentes, esquisitas E até tradicionais aqui do Equador A gente queria fazer muito isso aqui em Cuenca Que é um lugar assim que essa chuvinha, esse clima friozinho dá vontade de comer E olha, agora a gente vai dormir e tomar um negócio pro estômago Mas eu vou dizer que eu gostei Ui, quero um pingo de água Eu vou dizer que eu gostei muito da culinária equatoriana Desde os menus que a gente tá pegando desde quando entramos no Equador É muito gostoso e muito saboroso E é isso aí, meus amigos Por hoje a gente vai terminando mais um dia e mais um vídeo E até a próxima Tchau 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 Tchau